Plululululululu. Vai começar o Momento de Alegria. O que você está negando? Está negando pra mim umas plantações, umas guarânis pra mim cortar pra levar pras criação, tomar umas pastos lá. O região sofrida né. Mas um lugar de gente inteligente. Meno, mais ou menos. Minha vizinha, outro dia, precisou comprar um espelho. Chegou no armazém e disse, eu quero um espelho! A balconista falou, espelho, de mão? Ela disse, não, as mãos eu consigo olhar sem espelho, preciso um para o rosto. O mais sabido, que nem os meus primos que me ajudaram a cavocar um poço. Foram cavocar? Meu amigo lá. Mal de água, você está aqui, vamos fazer um poço lá redondo. E nós cavucavamos a terra, jogávamos tudo a par do poço. Com as horas não podíamos nem se mexer, com aquele montão de terra assim. O mais sabido disse, mas nós temos burro, vamos cavocar do lado ali, um baita de um buracão, jogamos tudo essa terra ali. Ah, não. Mas eu tenho um vizinho também que é virado no cientista. Outro dia ele pegou um porco de 20 quilos e uma lanterna, subiu em cima de um prédio de 10 andares e largou os dois. E bateram no chão junto. Ele disse, acabei de fazer uma descoberta. Um porco de 20 quilos consegue se mover a velocidade da luz. Mas já então que nós estamos no mato, conta uma de bicho? Uma de bicho, de papagaio. Pode ser? Uma vez que um cara entrou no restaurante, Perdi o cardápio lá e começou a olhar. Canja de galinha, seis reais. E outros tipos de comida, tudo mais caro. Ele disse, mas não tem nada mais barato, eu só tenho cinco real. E o cara foi lá e falou com o gerente dele e disse, ó, por cinco reais nós podemos só fazer uma canja de papagaio. Ele disse, serve essa. Ficou sentado esperando, esperando, esperando. Daí a pouco, eles que viram que puxou na caixa assim. Ele olhou o papagaio e vinha subindo. O papagaio disse, peça uma canja de galinha que te ajude com um real. E outro dia um casal comemorando as bodas de prata, tiraram o anel, colocaram lá numa cestinha na área, foram pra dentro pra tirar uma foto e sumiu o anel. Nossa, eles viram que tinha caído o cestinho e cheio de galinha por ali. Pegaram uma por uma das galinhas, enfiavam o dedo e parpavam pra ver se tinha engolido o anel, né? Parpou uma por uma das galinhas. Daí ele pensou, não foi as galinhas. Será que foi o papagaio? A menininha disse, olha lá, tá lá, lá em cima da cerca. Ele foi indo pro lado do papagaio e o papagaio já gritou, é, quiser fazer o exame, só se for de raio-x. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola. Tio e Sobrinho, uhul!